E quem tá numa pamonharia, pelo jeito, é ela, toda de toquinha arrumada, já nos trinques aí, porque pelo jeito tá ali próximo à cozinha, é a Mônica Novaes que vai trazer pra gente aí. Conta, onde você tá? Olha, eu tô num lugar privilegiado, eu já me aqueci, porque eu tô bem na cozinha dessa pamonharia. Eu vou pedir aqui, ó, a Giovana, ela tá tirando a pamonha bem ali, ó, do caldeirão. Vai trazer uma pra mim. As cozidinhas já estão prontas aqui, a gente vê pela cor, né? É cada uma de um sabor, ela já tá colocando aqui pra levar ali pra onde serve. O Douglas Felipe vai me acompanhar aqui, porque dessa parte privilegiada, eu venho pra outra, que tudo é feito aqui, viu? O pessoal recebe o milho, prepara a massa. Ó, aqui as meninas já enrolam, né? Recheiam as palhas pra fazer a pamonha. E dali vai direto pra mesa aqui, ó. Colocam o queijinho, dali vai direto pra mesa do consumidor, né? Tem o pessoal que vem aqui pra buscar e levar pra consumir em casa, tem quem consome aqui mesmo, tem o delivery. Olha, aqui, o que é isso aqui que você tá preparando? Aqui é a sopa, aqui é a pinha de milho. Isso, e aqui é a canja e aqui é o feijão. E vocês hoje já prepararam muita pamonha. Sim. Eu tô vendo que a gente chegou aqui no finalzinho, ó, a massa já não dá mais pra hoje. Amanhã tem mais. Com certeza, amanhã dá pra parar de novo. Olha a habilidade, ó. É porque é muita produção. Eu vou conversar agora com o seu Carlinhos. Tá conseguindo, tá conseguindo me ouvir ainda, né, Branquinho? Tô. Tô conversando aqui com o seu Carlinhos, que é o proprietário da pamonharia. São mais de 30 anos de experiência. Já dobrou as vendas só por causa desse frio? Hoje mesmo já vai de 100% as vendas hoje. Ontem já subiu um pouco. Hoje a gente não dá conta de fazer o tanto que a pessoa precisa. O senhor foi pego de surpresa? Imaginou que ia ter frio em agosto? Essa é coisa rara de acontecer. Nós temos vários anos, né, que não acontece isso. A gente tá bem, mas hoje preparou. Ontem a gente não conseguiu. Hoje a gente tá mais preparado pra... Você tava me explicando que ontem, um dia comum, seriam 600 pamonhas. O senhor vendeu quase mil. Quase mil pamonhas ontem. E hoje a gente pretende dobrar essa quantidade. Chegar a quantas ontem? Hoje 1.800, se Deus quiser. E tá tendo milho? Como é que tá o mercado? Porque é um friozinho que pegou todo mundo de surpresa. E tem época do ano que a gente vê o pessoal sofrer com problema aí na lavoura. Sim, tá faltando milho, né, mas graças a Deus eu consegui milho. Mas tá tendo dificuldade no milho. Tá muito caro. Se esfriou, o produtor já sobe. E a gente não tem como repassar pro cliente. Mas já subiu já o milho. Agora não chegou a faltar pra o senhor não conseguir atender? Não, não. Tem milho, sim, tem. Pra produção minha tá tudo organizado. E é sintomático? É desse jeito? Basta dar uma quedinha na temperatura? Foi um friozinho considerável, né? A gente teve aí na madrugada, 9 graus. À noite, né, já tá mais friozinho. Quando chega na casa dos 20 graus, já é frio pro Goiânia. Sim. Se esfriou, que seja um pouquinho, os Goiânia cobre pra pamonharia. Todas as pamonharia faltam. Todas as pamonharia faltam. Vamos abrir aqui, ó, pro Douglas Felipe mostrar. Isso aqui, então, já tá esperando o pedido que vai sair pra entrega? Como é que é? Tem todo, em tela entrega, tem também os aplicativos que não para. E agora, e o salão enche? Até mais ou menos 7h30, 8h, 8h30, a gente já não consegue mais. Seu Carlinhos, a gente sabe que pamonha é o carro-chefe, mas também tem outros produtos à base de milho que o consumo aumenta nessa época. Tem os caldos de milho, né, que vende bastante, chica doida, cachapa, tudo vende. Nesses dias, abril que seja, pamonharia, todas elas não param de vender. A gente mostrou ali as panelas cheias, né? Sim, a produção não para. Até 11h30, a gente tá firme produzindo. Então, hoje, quem estiver assistindo, que já deu água na boca, o Branquinho, já ouvi ele dizendo aí que o estômago chega roncou, né, Branquinho? Deu vontade, a gente só te passar aqui na porta. É aquela história. Quem estiver em casa, então, assistindo, tem pamonha hoje. Hoje tem, hoje a gente já preparou. Ontem a gente não conseguiu, não. Até 11h. Até 11h, então, produção continua? Hoje a produção tá toda vapor. Hoje não vai faltar, não. A previsão é de que pelo menos até sábado, final de semana, esse tempinho continue mais frio, mais ameno. Isso aí é alegria pro senhor? Sim, é alegria total de todo mundo. Tanta gente, todos os colaboradores, é, todo mundo fica, trabalha muito, mas é em ritmo de alegria. Que bom, então. E, Branquinho, ó, daqui a pouquinho eu vou voltar, é, mostrando ali o salão e experimentando a pamonha também, que eu não sou boba não, viu? Ah, é, tá certinho, tá certinho. O Dudu aqui já falou que a barriga chega roncou. A Lê também, é, o Alê falou que é uma chica doida, tem cachapa, tem pamonha. Vamos ver, daqui a pouquinho a Mônica vai voltar, vai experimentar e vai voltar junto com a galera lá, que eu tenho certeza que tem muita gente que tá comendo pamonha. Se você também quiser aí em casa, ó, acabou o Cidade Alerta aqui, chama, né? Hoje em dia tem o iFood, o pessoal entrega também. Ei, tempo bom. Vamos ver se a Mônica vai trazer pra nós também. Mônica volta daqui a pouco na tela do Cidade Alerta. Mônica volta daqui a pouco na tela do Cidade Alerta.